Durante uma sessão extraordinária, vereadores do município de governador Jorge Teixeira, no interior de Rondônia, aprovaram um projeto que reduz os salários dos parlamentares de R$ 6.000 para R$ 3.420. Durante uma sessão extraordinária, os vereadores do município de governador Jorge Teixeira, no interior do estado de Rondônia, aprovou um projeto de resolução que reduz os salários dos parlamentares de R$ 6.000 para R$ 3.420. Participaram da sessão 8 dos nove vereadores eleitos. Todos os presentes votaram pela redução. É um município pequeno, um município que tem caído as receitas, consequentemente. E nós temos uma 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, para ser cumprida, tanto para os prefeitos e também para os vereadores, que nós temos aí, presidente de câmaras, que são pessoas que estão gerenciando o dinheiro público. E nós sabemos que hoje nós vivemos um novo tempo. Hoje, na política, ou você faz as coisas que estão de acordo com as leis, ou se não, você fica sem o legado que é o respeito pela população. Uma lei aprovada em 2012 fixou o salário de vereador no município de governador Jorge Teixeira em R$ 6.000. Mas, de acordo com a assessoria de finanças da Câmara, esse valor nunca foi pago, por causa da condição financeira do município. O valor máximo chegou a R$ 4.000. Na época, alguns vereadores chegaram a entrar na Justiça para reclamar que fosse pago o valor previsto em lei. A lei aprovada em 2012 continua valendo, porque em setembro do ano passado, antes da eleição, os vereadores estavam com o projeto de lei pronto para reduzir o salário, mas perderam o prazo para votar, que é de 180 dias antes do dia da eleição. Sendo assim, para se adequar ao orçamento anual e cumprir a lei de responsabilidade fiscal, reduziram os vencimentos em 43%, com validade para o ano de 2017. Acredito que a verdade, a seriedade das coisas, ela é o princípio, né? Você ter atitude para tomar e representar uma sociedade com compromisso. E a realidade econômica de Jorge Teixeira não tinha como, né? Se pagar R$ 6.000, se poderia pagar, ou se pode pagar, se poderia se pagar. Tudo bem, mas não tem como, não tem receita. Se não tem dinheiro, como paga. Governador Jorge Teixeira arrecada em média R$ 1 milhão por mês, incluindo os repassos estadual e federal. Em 2017, a Câmara deve receber R$ 83 mil por mês. Desse valor, 70%, o que equivale a cerca de R$ 60 mil, é destinado ao pagamento dos servidores. Os outros 30% para compromissos com água, luz, telefone, diárias, entre outras despesas. Você administra o município, até quando nós administramos na nossa própria casa, nós temos que saber o que nós podemos gastar, o que temos. Se você gastar mais do que tem, certamente você vai ter um sério problema, aí você vai se perder nas economias, né? Com o corte, estima-se economizar R$ 75 mil por ano. Com a economia, a Câmara deve realizar a reposição salarial de 6,29% dos servidores efetivos da Casa de Leis. Bom senso, primeira coisa. Os vereadores do Jorge Teixeira estão de parabéns pelo bom senso. Nós estamos num momento diferente da vida desse país. As prefeituras, não é só de Jorge Teixeira, não. As prefeituras, no geral, estão quebradas. Poucas prefeituras no país têm dinheiro para poder enfrentar parte das suas necessidades, parte dos reclames da população. No geral, o governo federal está quebrado. Nós temos prefeituras de capitais que estão insolventes. A prefeitura de Porto Alegre é uma delas. E tantas outras. As prefeituras do interior, os prefeitos do interior aqui, do nosso estado, 98% deles estão em situação de extrema dificuldade. Porque não é fácil. Os vereadores de Jorge Teixeira dão, assim, um exemplo de cidadania. Dizem, olha, é o seguinte, não dá. Não pode haver um descompasso entre a realidade do município e, eventualmente, uma Câmara ostentando uma situação que não é a real para a realidade do município. Um milhão de reais de receita, entre receita que ela arrecada do município, repasses estaduais e federais, um milhão de reais. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, um milhão de reais fatura uma pequena empresa instalada aqui no estado. Uma pequena empresa. Não é, não é grande, não é média empresa, não. Uma pequena empresa, uma pequena empresa que esteja aí transitando entre a pequena e média, ela já fatura esse número de um milhão de reais. Para a gente ter uma ideia da precariedade da situação do município de Jorge Teixeira, que, na verdade, é igual à grande maioria dos municípios do estado e do país. E, em termos proporcionais, talvez Porto Velho tenha ainda alguma coisinha a mais, porque tem royalties ali do, 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 das usinas e tal. Mas, olha, também não é grande coisa, não dá para fazer festa, não. O próprio prefeito Milton tem falado isso toda hora. Então, esse exemplo dado pelos vereadores de Jorge Teixeira foi perfeito. Tem movimento por aí, que o vereador tem que trabalhar de graça. Olha, eu sou contra isso. Ninguém tem que trabalhar de graça. Até porque o vereador, para ser um bom vereador, para ser um bom vereador, eu estou falando de cátedra isso. Ele tem que trabalhar 10, 12, 15 horas por dia. Porque o povo exige a presença dele, não tem jeito. O patrão, que é a população, cobra do vereador diariamente a sua presença. E o vereador não trabalha 10 horas, ou, olha, perdão, 8 horas, como a CNT determina e por aí vai. Então, a coisa é muito mais séria. Então, trabalhar de graça não dá certo. Agora, eu já disse aqui também, que tem vereador que se ganhar 1 real por mês é caro, porque não produz. Olha, a Câmara passada de vereadores aqui em Porto Velho, vou dizer uma coisa, a Câmara de Vereadores dos últimos 4 anos em Porto Velho, se ela não existisse, ninguém iria sentir a falta dela. E essa que está aí, tem que começar a mostrar que veio. Já podia começar a se manifestar. A gente vê um vereador aqui, outro ali, em atitudes muito isoladas, tentando fazer, cumprir o seu papel, se esforçando, batalhando. Mas, institucionalmente, até agora, nós não vimos a Câmara de Vereadores de Porto Velho se posicionar, mostrar efetivamente a que veio. Então, seria importante, e eu estou batendo nessa tecla, quer dizer, quem a vida é amigo é, não vamos repetir o que nós vimos nos últimos 4 anos. Só falta essa Câmara aqui, daqui a pouco fazer, nós sentirmos falta da Câmara anterior. Eu fiz esse link aqui, de Jorge Teixeira para Porto Velho, porque é toda a mesma coisa. Quando você fala numa Câmara de Vereadores, você fala de todas, porque a situação é a mesma. É a falta de credibilidade que tem junto à população e o povo dizendo que as câmaras estão pagando demais para os seus vereadores. Agora, Jorge Teixeira, como eu disse, usou o bom senso.